Música No último 4 de junho o Ribeirão Shopping realizou a entrega do carro Mitsubishi ASX ao sorteado da campanha de mães. O felizardo Abib Felipe Jabur, morador de Uberaba, é cliente do Shopping de Compras há 20 anos. Estou muito emocionado, muito satisfeito, é um carro extraordinário, eu já vi a respeito, vi as especificações e foi uma surpresa muito grande quando eu recebi a notícia da premiação desse veículo. A entrega do prêmio foi realizada na Kyoto Bottors, revendedora da Mitsubishi em Ribeirão Preto, em parceria com o Ribeirão Shopping na ação. Ribeirão Shopping, 30 anos, sempre muito mais. Música 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 Música